Música Convidamos o professor, doutor Fernando Limongi, professor titular da Universidade de São Paulo, pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições, NIP e SEBRAP, vice-coordenador do Núcleo de Estudos Comparados Internacionais da USP, NESC-USP, para a conferência de abertura. Bom dia. Queria começar agradecendo o convite e saudando o evento e a organização dessa discussão. Creio que ela é mais do que necessária nesse momento. Ela é, na realidade, urgente. E, para mim, tem uma... Quer dizer, eu ia dizer que... Eu não posso dizer que é uma honra estar aqui, porque não é um tema agradável. Nós gostaríamos de não estar discutindo essa crise. Ela poderia muito bem ser... Poderíamos ter outro assunto a tratar aqui. Mas, para mim, tem uma importância especial estar aqui, estar abrindo esse evento, porque eu fiz meu mestrado aqui na Unicamp, então eu estou retornando à Unicamp, depois de algum tempo. Eu estive aqui esse ano, no início do ano, também, para um outro evento. Mas também, sobretudo, porque eu estou substituindo a professora Maria Hermínia, que foi minha orientadora aqui na Unicamp, no meu mestrado, e que é a minha, digamos assim, tutora. Então tem uma coisa simbólica especial para mim que me deixa muito lisonjeado eu estar hoje substituindo a Hermínia, estar podendo falar no lugar dela, ainda que sem a mesma qualidade. Então, deixa eu ser breve e ser tão direto quanto possível no tratamento da questão que está colocada pelo Pences, que fez essa pergunta tão direta e tão objetiva. A crise é estrutural ou conjuntural? Eu me inclino para responder pelo conjuntural. Mais que conjuntural, eu acho que nós devemos ressaltar o plano estratégico. O que precipitou a crise, vem alimentando a crise, é, sobretudo, a estratégia da classe política, dos atores políticos. Nós estamos acostumados, na ciência política, a reivindicar e afirmar e sublinhar a importância das instituições, afirmar o tempo inteiro que instituições importam, instituições são essenciais. Mas, nesse caso, eu acho que elas podem ser colocadas colocadas em uma posição um pouco lateral. E quem merece a atenção maior são as decisões, as opções, os cursos de ação que os políticos decidiram tomar. Então, a minha palestra, a minha fala, vai estar basicamente dividida em três partes. Esse é o meu roteiro. Inicialmente, eu quero fazer uma defesa ou uma absolvição do presidencialismo de coalizão. Ele já foi citado na fala de abertura. Eu queria simplesmente dizer que eu acredito que ele tem muito pouco a ver com o pato aqui. O peixe não seria justo colocar na coluna dele, sob sua pena, a crise atual. Acho que a crise atual tem muito pouco a ver com o presidencialismo de coalizão. Mais do que isso, eu quero dizer que ele tem muitas qualidades e que essas qualidades devem ser preservadas. Nós precisamos ter cuidado para não jogar fora o bebê junto com a água do banho. A segunda parte, eu vou justamente enfatizar o plano estratégico e as decisões políticas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em algum momento, acho que foi em março de 2015, ele falou que o impeachment é como uma bomba atômica. Existe para dissuadir, mas não para ser usado. Então, a questão de fundo é saber por que foi usado. Quem tomou essa decisão? Isso é complicado. Eu tenho que ler aqui esse negócio que complica. O terceiro ponto vai ser retornar às instituições. Então, eu vou tratar do presidencialismo de coalizão rapidamente, vou tratar do plano estratégico, e depois eu vou discutir o que eu acredito ser a causa profunda da crise atual. Onde está o problema? Então, quanto ao presidencialismo de coalizão. Recentemente, uma jornalista me telefonou e falou, pois é, professor, então, foi decretado o atestado de óbito do presidencialismo de coalizão. Você não acha que ele morreu? Você não acha que ele está condenado? Respondei, não, não vejo por quê. Como assim? Qual é o problema do presidencialismo de coalizão e como ele estaria associado à atual crise? É o presidencialismo? É a coalizão? Qual é o problema? Então, eu acho que o presidencialismo de coalizão está sendo condenado, a ele está sendo imputado a causa da crise, mas ele não tem nada a ver com o pato. Por quê? Eu acho que é preciso, primeiro, ter clareza sobre qual é a armação institucional brasileira e como essa armação institucional brasileira funcionou por um bom tempo, desde a Constituinte até hoje, de forma adequada, encaminhando uma série de problemas, resolvendo uma série de problemas, propiciando avanços no campo econômico e, sobretudo, social, que, fossem outras as instituições, fosse outra armação institucional brasileira, eventualmente não teriam sido encaminhadas. Então, é preciso dar crédito ao presidencialismo de coalizão sobre os avanços que nós tivemos durante esse período. Então, hoje, ao se condenar o presidencialismo de coalizão, ao se associar o presidencialismo de coalizão à crise, se está imediatamente reabrindo um debate institucional que, há muito pouco tempo atrás, parecia terminado. Então, novamente, passou-se a questionar a opção pelo presidencialismo, pelo federalismo, o questionamento ao presidencialismo de coalizão retoma um questionamento a toda a armação institucional montada pela Constituição de 88. E o fato não é apenas que esse sistema funcionou e funcionou adequadamente, evitando a tal da crise de governabilidade, a paralisia que seria o problema com o qual nos defrontávamos, ou que se defrontaríamos se tivéssemos, por ter mantido o presidencialismo de coalizão, mas que o sistema não só funcionou, como ele foi capaz de canalizar demandas sociais, moderar o processo político, moderar os conflitos sociais e dar respostas a problemas profundos. Então, a visão negativa, pessimista, que estava na origem da crise do presidencialismo de coalizão, que pedia reformas, esta crítica dizia justamente o contrário, que seria impossível fazer esses avanços com o presidencialismo de coalizão. E foi possível fazer. E não só foi possível, como o presidencialismo de coalizão propiciou, facilitou, ajudou que esses avanços fossem feitos. Então, o argumento era que uma sociedade com tamanha desigualdade social, com tamanho grau de conflito latente, traria consigo a possibilidade de uma explosão de demandas, de uma polarização política que seria inadministrável. Nada disso aconteceu. E não é isso que está acontecendo agora. E por que se achava que a polarização seria inevitável se defendia que o sistema partidário deveria ser mais fechado, que os custos de entrada no sistema político deveriam ser elevados, porque senão o conflito social seria muito intenso, senão o sistema político não conseguiria administrar os conflitos sociais. Então, a proposta de alternativa ao presidencialismo de coalizão estava radicada em um diagnóstico sobre como a sociedade brasileira funcionaria e como ela poderia se casar com o sistema político. Então, o que eu estou querendo ressaltar é que o sistema político foi mantido mais aberto, mais inclusivo e foi capaz, ao mesmo tempo, de processar os conflitos, encaminhá-los e dar solução para eles. O importante é ressaltar, portanto, que, a despeito da crise que nós vivemos hoje, sobretudo se tivermos em conta que ela é muito mais conjuntural do que estrutural, de que não é necessário fazer uma reforma de alto a baixo do sistema político brasileiro, que ele pode, nas suas principais características, ser mantido, ser preservado. O sistema atual tem virtudes e tem qualidades. Eu queria me deter sobre uma característica específica desse sistema, do sistema atual, que é o fato do presidente contar com poderes de agenda, de ser um presidente forte. Isso significa o quê? Que ele tem a capacidade legal de ditar os trabalhos legislativos. Esta é uma... O que eu quero enfatizar é que fazer esta opção institucional, conferir ao presidente tais poderes, é uma boa escolha institucional. As alternativas são piores. Óbvio que toda a opção institucional feita tem custos, tem trade-offs, tem ganhos e perdas. E o que você tem que balancear são esses ganhos e perdas e saber se no final você está ganhando ou está perdendo. A crítica é sempre, olha, você tem uma perda aqui, tem algo que é ruim aqui. Tudo bem. Tem sempre algum custo, tem sempre alguma perda. Mas e os ganhos? E as vantagens? Eles não são maiores do que as perdas? E qual a alternativa? O que você teria se tivesse outro sistema? Quais os ganhos e as perdas da alternativa? Então, nós temos um sistema que favorece a governabilidade, que dota o governo com a capacidade de forçar a apreciação da sua agenda, isto é, de impor uma agenda política e não ser paralisado por minorias. É isto que permite que o governo faça reformas sociais. E que ele não seja impedido de fazer os avanços que a maioria defende. A alternativa é dotar a minoria com poder, com capacidade para paralisar o governo. Então, medidas provisórias, pedidos de urgência, esses mecanismos à disposição da presidência são instrumentos que visam contornar obstáculos a que minorias poderiam recorrer para impedir que a vontade da maioria prevaleça. Então, este é um governo, um tipo institucional de governo, que favorece que a maioria consiga ter os seus projetos implementados. E isso não significa, não é a mesma coisa que uma presidência imperial, que é uma quase ditadura. É simplesmente um sistema em que o presidente, ou a maioria, tem capacidade de governar. E o governo, vejam, ele é moderado, ele é afetado pela coalizão que o sustenta. Então, não é o presidente que governa sozinho, ele governa por meio de uma coalizão. Então, o decoalizão do presidencialismo, de coalizão, o que é? Igual a alternativa ao decoalizão. É sem coalizão. Essa é a única alternativa possível. E isso é melhor do que o presidencialismo decoalizão? O termo decoalizão passou a assumir uma conotação pejorativa quando ela é positiva. Ela envolve um certo controle, um certo filtro, uma certa moderação necessária ao presidente. Ele tem que passar as suas medidas pelo crivo da coalizão. Mas qual é a visão que se consagrou ou se cristalizou, digamos assim, na opinião pública? Que a coalizão é um preço. É algo que o presidente compra. Algo que impede o presidente de governar. e que, desta forma, a coalizão estaria ligada à crise pelo lado da corrupção, da compra de apoio, da necessidade de se juntar a aliados meia sola, sem aquela qualificação necessária para integrar o governo. Vejam que esse raciocínio... Para, pensa um pouco sobre esse raciocínio. Esse raciocínio é meio como o que a minha mãe fazia. Meu filho é ótimo. As companhias é o que o... Ele anda em más companhias e ele anda fazendo besteira por aí. Ele está sendo corrompido pelas más companhias. De onde? Por quê? Por que o presidente ou o partido do presidente é bom, é melhor, é mais qualificado do que os seus parceiros? Então, essa ideia não se sustenta. Ela só se sustenta se for verdade que meu filho é bom e são as más companhias que o corrompem. E esse tipo de argumento acaba sendo funcionalmente muito adequado para ambas as partes, certo? É muito bom ter essa desculpa. Se fosse eu sozinho, se eu não tivesse, se fosse eu aqui, se eu comandasse, estaria tudo bem. Mas não, são os... Essa expressinha que eu tenho que comprar, esses camaradas que eu tenho que pôr aqui, que aí eles é que trazem toda a corrupção, trazem todo o problema. Então, o ponto que eu queria estabelecer é a corrupção ou esse tipo de problema não está ligado diretamente, necessariamente, à coalizão. Não é porque tem coalizão que tem corrupção. Não é porque eu sou bom nas companhias que me trazem o... Então, vamos parar e pensar. Então, qual é a origem da corrupção? Porque se há um problema que a conjuntura atual está revelando, é o problema, é a relação esquisita ou escusa que está se revelando entre o dinheiro e a política. É a questão do financiamento da atividade política. como ela é financiada ou como ela vem sendo financiada no Brasil. Mas isso não tem nada a ver com o presidencialismo de coalizão. Óbvio que ocorreu sob o presidencialismo de coalizão. Mas a relação causal, ela só é verdadeira nesse tipo de raciocínio capenga. Então, nós temos, se vamos discutir instituições, se vamos discutir reforma, vamos discutir o problema. E não escamoteá-lo, e não achar subterfúgios que permitam esse tipo de desculpa. Eu não tenho nada a ver com o peixe, foram os meus amigos aqui, são os meus aliados. Então, nesse tipo de argumento, tudo que é ruim, tudo que deve ser evitado, é jogado no de coalizão. É fantástico, não é? Então, eu vou voltar à questão institucional em um segundo, discutindo melhor essa relação entre... Ou discutindo ou abrindo algumas, fazendo algumas sugestões de como pensar a relação entre dinheiro e política, a questão do financiamento de campanhas e que tipo de reforma nós podemos fazer. Mas, para que isso fique mais claro e que eu possa me concentrar nesse ponto, eu queria passar antes, então, pela crise, especificamente, e tentar oferecer uma interpretação mais clara do que precipitou a crise ou está precipitando a crise ou o que está em jogo. Porque é preciso entender o que está em jogo para depois pensar o que é que nós precisamos reformar. Ter mais clareza sobre o que está em jogo. Então, vamos nos concentrar sobre o que nós devemos nos concentrar. Qual é o problema, ou qual é a natureza da crise? Óbvio que nós temos uma crise bastante profunda, bastante ampla, e é difícil, então, daí dizer, bom, vamos circunscrever a esse problema específico. Mas, tentando fazer essa operação, quer dizer, a crise pode ser caracterizada de diversas formas, mas o centro da crise, ou o motor, ou aquilo que estruturou e aprofundou a crise, foi, sem dúvida alguma, a opção que certas parcelas da elite política brasileira tomar a decisão tomada de que era necessário, ou de que era uma prioridade, ou de que era urgente fazer o impeachment da presidente. Você tem uma crise que começou antes, tem outras dimensões, mas, digamos, tudo isso não está no usual. Crises acontecem, são choques, o sistema político processa essas crises, e você vai, volta e vai, e se você ler a crônica política, ela é sempre pontuada por crises de todo tipo. O início do segundo governo Dilma, se você for olhar, é muito similar ao início do segundo governo Fernando Henrique Cardoso. O problema do estelionato eleitoral é o mesmo, a popularidade dos presidentes cai da mesma forma, então é um início turbulento, é um problema de rearranjo ali no início, mas essa crise tomou um outro caminho. O que eu quero dizer é que ela não precisava tomar esse outro caminho. Quer dizer, ela não tem nada de estrutural aí. Foram decisões conjunturais, decisões estratégicas. A opção por lançar a bomba atômica. Por que foi tomada esta decisão? Por que esta estratégia radical? Por que uma opção que se sabia era extrema? Certo? Nenhum dos atores políticos pode dizer que não sabia que essa era uma decisão extrema e excepcional. Nem todos que apoiaram o detonar da bomba atômica o fizeram pelas mesmas razões. Obviamente que se formou uma coalizão e que muitas pessoas entraram, ou vários grupos políticos entraram por diversas razões. mas há uma razão principal. Há um motivo principal. E há um líder principal. Há um arquiteto do projeto. E ele é claro quem é. E, mais do que isso, este arquiteto nunca escondeu. Nunca escondeu. Em nenhum momento. fez qualquer tentativa de dourar a pílula e escondeu o seu objetivo e a razão de ser da operação. Não vou usar o termo golpe. Operação impeachment. O grande arquiteto, há dúvidas. Todos sabem o RG dele e que ele tem conta na Suíça. Passaporte, diplomático. A gente sabe quem é. Sabe quem fez. Tudo bem, nem todo mundo que entrou na coalizão entrou pelas mesmas razões, sob a mesma justificativa, pensando a mesma coisa. Mas, todo mundo sabe por que igual o principal objetivo. e quem fez, por que o fez. Então, a gravação do Jucá, que foi revelada, feita com o Machado, com o quê? Sérgio Machado. Eu escrevi aqui Renato Machado. É Sérgio Machado. Eu vi que estava errado. Aquela conversa não é novidade, certo? Todos sabiam. O objetivo era aquele. E o que eu queria chamar a atenção é que dos dois lados, e eu acho que é preciso ser realista nessa análise, O próprio PT está tentando esconder igual a principal razão que levou à operação impeachment e embelezar, enaltecer, elevar o que rolou. Então, o que eu quero dizer é que se nós assumimos que a operação afastamento da presidente Dilma foi deflagrada como uma reação à Lava Jato e como uma tentativa de paralisar a Lava Jato, uma tentativa, não estou dizendo que ela vai ser bem sucedida ou não, estou dizendo como uma tentativa, isto significa que, do ponto de vista dos que perderam o poder, perde a argumentação dessas pessoas, do partido do que foi apiado do poder. Ele não foi apiado do poder pelo projeto político que ele estaria implementando, não foi para parar avanços sociais, reverter o processo de redistribuição de renda, etc. Não foi nada disso que esteve em jogo. Óbvio que isso está em jogo, que isso está na sociedade política, dizer que nós estamos discutindo isso e que isso ganhou uma certa intensidade, mas isso nós sabemos processar, isso pode ser processado, não precisa do impeachment para a gente resolver esse tipo de conflito. E, vejam, basta olhar quantos ministros hoje do Temer foram ou estavam como ministros da Dilma até um dia antes do evento da explosão da bomba atômica. Tem muita continuidade. Tem muita continuidade. Então, não é que este pessoal que fez isso tinha uma incompatibilidade de fundo com o projeto petista de reforma social. Eles estavam participando, na boa, estavam lá dentro. Não precisavam da bomba atômica para reverter isso, nem estavam interessados em reverter. Não é isso que está em jogo. Certo? Não é a grande política que esteve em jogo. Acho que nós nos enganamos, entramos nessa briga e, pá, é isso, é do lado de cá, é para acabar com isso, acabar com... Não. Foi pedestre. Foi baixo. O que está em jogo é a Lava Jato. É parar isso. É quem segura isso. A classe política brasileira entrou em pânico. Este é o que está em jogo. E, por isso, bomba atômica. Só tem uma saída. Tem que ir para a bomba atômica. Eu acho que o pânico começa com a gravação do Delcídio. Quando o Delcídio é grampeado e é preso com autorização do Senado, quem está seguro, quem da classe política vai se salvar? Começou uma verdadeira pânico total. Começou todo mundo a gravar todo mundo. Sérgio Machado vai bater na casa do padrinho dele de manhã, tira o cara doente da cama para gravar o cara. E para entregar o cara. Então, salve-se quem puder. É uma loucura. Então, vejam, a reação, portanto, é quem vai salvar isso. E vejam, completa o quadro a operação PT de afastar o ministro da Justiça, o Zé Eduardo, chama o Lula. Então, o Lula era a operação, vamos ver, era um afastamento brando, digamos assim, da presidente Dilma. Porque a presidente Dilma foi quem não parou a Lava Jato. Foi quem nunca fez nada para parar a Lava Jato. E vale seguir a entrevista do Delcídio, não a a delação. A entrevista que ele dá a Veja, ele fala claramente, esta era a estratégia da Dilma. Deixar o circo pegar fogo para se livrar do PT. Ele atribui ao Mercadante. Óbvio que ele era o líder do governo no Senado. Ele não era parte dessa estratégia. Então, depois da gravação do Delcídio, depois que a presidente e o ex-presidente são grampeados e a coisa vaza, meu, quem vai se salvar? A Lava Jato passa a ameaçar todo mundo, quer dizer, todo mundo. Ameaça quem? Os cardeais, os grandes líderes. e eles precisam fazer uma operação salvamento. Então, quem já tinha traçado essa operação e está dizendo que a única salvação é nós tomarmos o poder? Eduardo Cunha, lá atrás, desde agosto, que ele está anunciando que ele vai fazer isso. Era um blefe. Praticamente ninguém acreditou que isso era possível, sabe? todo mundo com quem eu conversei, entre aqueles inclusive que apoiavam o impeachment, seja político, seja cientista político, seja transeunte, seja quem for, nunca ninguém disse o impeachment vai passar. Mesmo os mais empedernidos defensores do impeachment, sempre falaram, não, no fim, isso aí não vai passar, porque é uma bomba atômica, certo? só o Cunha que foi vai, vai, e foi juntando gente, porque todo mundo entrou em desespero e falou, ninguém vai nos oferecer segurança, nem o Lula, nem o PT, então tem que ter uma troca. O Juca deixou claro, certo? Tem que traçar o ciclo, tem que ver quem foi sacrificado e ver se salva um círculo de dentro. Mas esse foi sempre um mecanismo, se você acompanhar todos os outros grandes escândalos, impeachment do colo, CPI dos anões, do orçamento, o próprio mensalão, em algum momento os políticos fazem esse acordo. Quem foi, foi, salva-se uma turma aqui, passa o círculo e para. Só que neste caso, não está sob controle dos políticos. Nós vimos ontem como não está de fato sob controle dos políticos e que esta reação pode ter sido, digamos assim, do ponto de vista da classe política, tardia. Já não tem como segurar a lava-jato. talvez não tenha mais como segurar. Mas outras investigações similares ou análogas foram paralisadas. Castelo de areia foi paralisado. Tinha o mesmo potencial explosivo. A operação Castelo de areia foi desmontada por baixo. A lava-jato não. Então, eu acho que esse é o quadro. Mas aonde que então a lava-jato nos coloca ou o que a lava-jato está revelando, o que que ela coloca para nós pensá-los. Nós cientistas políticos, nós participantes da vida política, nós cidadãos que votamos, que queremos uma classe política mais responsiva e etc. E tudo de bom. Não queremos essa coisa toda que está aí. Então, que reformas nós vamos fazer? Como que nós vamos escapar disso? Porque o que está sendo revelado não é circunstancial. Então, aí eu respondo pela coluna 1. Certo? Ou seja, já tendo dito, tem uma coisa que é conjuntural, mas tem uma coisa que é estrutural. Mas o que é a coisa estrutural? É a relação entre dinheiro e política. É o financiamento, porque o que está se revelando é a forma como os políticos ou a classe política tinha um grande acordo, grande acordo, que passa por todos os partidos, sobre o método de financiar as suas atividades. E, obviamente, eventualmente, embolsar um pouquinho. Pago a campanha e pago o leite das crianças também, a viagem à Disney, etc. Mas o essencial, então, que pode nos ocupar é a relação entre dinheiro e política e como que nós podemos pensar sobre isso. de um lado, esse é o problema mais cabeludo que existe. Como pensar a relação entre dinheiro e política, como neutralizar ou domesticar a influência dos interesses econômicos sobre o processo político. Não é nada simples. eu só queria fazer de novo então um alerta sobre o risco, como é que eu estou de tempo, o risco de a gente comprar gato por lebre nesta hora. Passou a circular insistentemente na agenda política a proposta de que uma solução seria a adoção do voto distrital, do voto majoritário, porque o voto proporcional é muito caro, etc, etc. Então, o problema é o custo das campanhas, é a demanda por dinheiro que seria derivada do método eleitoral da representação proporcional. Para efeitos de argumentação, vamos assumir que isto seja verdade, que é verdade que o voto distrital é mais barato, traz menos custos que a representação proporcional. Eu acho que isso não é verdade, isso é uma mentira. Mas vamos só para efeitos de raciocínio assumir que isso seja verdade, que se nós adotarmos o voto distrital, o custo das campanhas cai, a demanda por dinheiro cai, e com isso a corrupção diminuiria. Veja que nesse tipo de visão há um diagnóstico. O problema é a demanda por dinheiro. Não é a demanda por dinheiro, mas vamos só para raciocinar. Então, digamos que seja verdade que o voto distrital vai diminuir o custo da campanha. A minha pergunta é, isto é suficiente para que ele seja preferido à representação proporcional? Basta ele ter uma qualidade a mais que a representação proporcional para que ele seja justificável? Esse é o risco num momento como esse. Que você olhe, quer dizer, que a sua percepção seja chamada ou desvirtuada por alguma coisa que é muito saliente. Então, parece que o problema é dinheiro. Muito dinheiro, a demanda por muito dinheiro. Então, vamos fechar isso. Ora, toda opção, como eu disse, tem consequências. Nada é unidimensional. Então, mesmo que o voto distrital diminuísse o custo de campanha, ele traz consigo outras coisas. E aí, nós temos que saber se essas outras consequências são benéficas, são superiores ao que nós temos hoje e que se na balança, se nós somarmos todos os prós e os contras, todos positivos e negativos, se é melhor ter a representação distrital do que ter a representação proporcional. E a minha resposta é não, não é melhor. E por que não é melhor? E aí tem a ver com por que o voto distrital abaixaria os custos de campanha. Então, vamos olhar o exemplo de um país que adota o voto distrital, porque nós estamos raciocinando também, o Brasil é assim, está errado no Brasil, então vamos mudar. Então, vamos pegar um exemplo, pega um voto distrital, como é que funciona. Agora, a relação entre dinheiro e política nos Estados Unidos. Por que que eventualmente baixa o custo de campanha? por uma razão muito simples, porque o dinheiro que o incumbente, aquele que tem o cargo, arrecada, é muito superior ao que o desafiante pode arrecadar, e ele afasta a competição. Em geral, o detentor de cargo bate 3 por 1 a quantidade de dinheiro que levanta. E, você só, a taxa de reeleição nos Estados Unidos é de 90%, 90%, justamente por causa desse mecanismo. O incumbente, aquele que tem um mandato, tem uma grande vantagem sobre o competidor, ele afasta o competidor. taxa de reeleição de 90%. Então, vamos diminuir o custo de campanha, mas você ganha de presente, você leva de presente para casa o Brasilino, você leva o suplemento todo, não é uma compra só ou diminuição do custo de campanha. tem todas as consequências que vêm junto com ela. E, aí é que reside o perigo, quer dizer, o problema e a dificuldade de pensar a relação entre dinheiro e política. Por quê? Porque o dinheiro está diretamente relacionado com a competição. Se não houver competição por dinheiro, não tem competição eleitoral. é muito difícil pensar um sistema em que os partidos ou os políticos não briguem por dinheiro, por recursos para aplicá-los para obter votos. Então, se eles não fizerem isso, como que a coisa vai rolar? Então, para dizer, não é nada simples pensar a relação entre política e dinheiro. Então, não vamos pensar que temos uma solução na algebeira pronta e acabada e que algum lugar do mundo resolveu esse problema. Não resolveu, tem sempre ganhos e perdas e eles devem ser balanceados. Então, para terminar, queria notar dois pontos. Um, também não é o caso de nós dizermos vamos introduzir o financiamento público de campanha. Não vai resolver. quer dizer, nós já temos e ninguém percebe, nós já temos um amplo financiamento público de campanha no Brasil. O horário eleitoral gratuito. Aliás, quando introduzido, a defesa dele foi, justamente, vai acabar com a influência do dinheiro na política. A justificativa para a adoção do horário eleitoral gratuito, que nenhum país do mundo tem tão generoso quanto o Brasil, foi essa, vai acabar com a influência do dinheiro na política. E o que ele gera? Você tem que fazer o programa, né? Então, você precisa de dinheiro para fazer o programa. Se você tem muito tempo na TV, qualquer distribuição de recursos públicos vai ter que se haver com dois problemas. Um, quem pode receber? Por que que o PSDC recebe dinheiro e eu não? Por que que o Emael tem dinheiro e eu não? Ele tem uma baita grana para fazer campanha. Segundo, igual o critério de distribuição. É proporcional, é uniforme, não tem solução fácil. É hiper problemático resolver isso. Se você põe o custo de entrada muito baixo, você estimula a entrada. Se você distribui proporcionalmente, também você fecha a entrada. É muito difícil regulamentar o dinheiro na política sem afetar a competição. E o risco é você diminuir a competição. Por último, só para acabar, tem uma coisa muito simples que precisa ser tratada e que está na raiz da Lava Jato. E que nós já fizemos avanço em relação a isso no passado. Onde está rolando o dinheiro? Contratos das estatais. É óbvio que o alvo principal da reforma, que ninguém está discutindo, não está na pauta. O alvo principal é como as empresas estatais contratam as empreiteiras. É um mecanismo de contratação. Como são feitas as concorrências, como podem ser feitos aditivos. É como este mercado deve ser regulado. Ele não pode ser esse amplo cartel que virou. Um amplo cartel do qual participam todas as empreiteiras e todos os partidos políticos recebem recursos. Tem que haveria algum sistema melhor do que esse. Vamos olhar o que foi feito no resto do mundo. Vamos olhar o que já fizemos no Brasil para resolver este mesmo problema no interior do orçamento. O escândalo dos anões do orçamento trouxe uma série de micro reformas para a elaboração do orçamento que resolveu o problema no interior do orçamento. Esses contratos, essa corrupção está toda fora e é por ali que esses contratos estão sendo feitos. Não está dentro da lei de licitação. Mas deve ter algumas características que precisam ser feitas ali que podem ser resolvidas, porque não é assim tão complicado. Então, esta corrupção, ainda que a gente possa, que deva concluir que ela é, digamos assim, endêmica e estrutural, que ela corrompeu ou que ela passou por todo o sistema político e pede, portanto, uma reforma profunda, de outro lado, nós não devemos pensar que ela seja tão complicada a ponto que seja impossível de fazer qualquer coisa, então precisa rever as estatais, como elas fazem esses contratos, e nós temos que rever a distribuição do horário eleitoral gratuito, um mecanismo de distribuição e como ele é distribuído, porque por ali tem um mecanismo bastante complicado de negociação entre os partidos para ceder tempo de TV um ao outro, na verdade, de compra de TV, de tempo de TV e de rádio de um partido pelo outro via as coligações. Então, era isso que eu queria trazer para a reflexão de vocês, chamar atenção para as qualidades e as virtudes do presidencialismo de coalizão, eu vou montar uma ONG em defesa do presidencialismo de coalizão, porque ele vem sendo vilipendiado de forma injusta, um pobre coitado. Acho que nós devemos dar mais atenção para o plano estratégico, para as decisões políticas e para os cálculos dos políticos, mais ligados a essa coisa bem pedestre. E devemos pensar, então, como que nós queremos reformar o sistema político brasileiro, repensar a forma como ele vem financiando as suas campanhas, de forma a evitar que esse espetáculo, que na verdade é uma continuação do impeachment do Collor, do escândalo dos anões do orçamento, mas que nós fizemos certas reformas, avançamos em um ponto, deixamos um ponto a descoberto. Então, precisamos tratar deste ponto a descoberto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.